Vamos ver como é que estão aqui as contas, vamos lá, 68 dólares em negociação, aqui é uma conta 100, 68 dólares em negociação, a conta, o valor total em conta 654 dólares E aqui a margem de negociação, mais de 1000% as obras que foram abertas e minha melhor equipe de traders na atividade, agora vamos ver aqui a conta do meu cliente, David Coen, vamos lá David, vamos lá, começo com 300 dólares, tem que fazer uma semana ontem Em uma semana David aí faturou já 17 dólares e 37 cents, 17 dólares e 37 cents, né, uma conta de 300 dólares inicial, rebaixamento aqui 7 dólares e 44 cents em negociação, né, mais de 1000% a margem, mais de 1300% de margem para negociação E vamos que vamos